Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 18 de outubro. Uma das ações mais importantes da saúde pública no Brasil está completando 45 anos. É o Programa Nacional de Imunização, que distribui gratuitamente mais de 40 produtos, como as vacinas e soros, e garante a toda a população o melhor remédio, a prevenção. Caderneta preenchida, vacinas em dia. Na família do Tadeu, essa sempre foi uma preocupação. Pai da Ana, de 4 anos, e do Lucas, de 2, ele conta que está sempre de olho no calendário de imunização. Sempre em dia, sempre olhando, tendo a consciência, tipo, ah, ele está com seis meses, aí a pessoa já fala, ó, a próxima é com nove meses, e deixa lá anotadinho, com nove meses eu estou lá. Caderneta de vacinação é para isso, né? Ela está com os dados importantes lá, e aí você checa. A pessoa, quando dá uma vacina, já te avisa qual que é a próxima. É tudo muito bem feito, é tudo muito bem planejado. Todas as vacinas dos pequenos foram aplicadas na rede pública, em postos de saúde perto da casa onde moram, em Brasília. Para o Tadeu, além de proteger os filhos, manter a vacinação atualizada, beneficia a todos. Comprovadamente funciona, e é uma profilaxia que não é só para o seu filho, é para todo mundo. É para o seu filho não transmitir aquela doença, não é só para ele não sofrer aquela doença. É o programa nacional de imunização que oferta a toda a população do país, sem distinção e gratuitamente, as vacinas que protegem contra várias doenças. Com 45 anos completados em 2018, o programa disponibiliza todas as vacinas indicadas pela Organização Mundial da Saúde, e ajudou a eliminar do país enfermidades graves como a poliomielite, a varíola e a rubéola. Fazem parte do calendário nacional 19 vacinas. As doses são ofertadas para crianças e também adolescentes, adultos e idosos, além de gestantes e populações indígenas. Fora da rotina de imunização, outras vacinas e também soros são disponibilizados em campanhas, como contra a gripe e influenza, ou para grupos específicos, como portadores de HIV, totalizando mais de 40 produtos. São 300 milhões de doses aplicadas todos os anos na população, em mais de 36 mil salas de vacinação no país. O sucesso desse programa se deve a este conjunto das três esferas de governo, ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais e municipais, e principalmente aos nossos profissionais de saúde e aos nossos vacinadores que levam a vacinação nos rincões mais distantes do nosso país. A estratégia brasileira de vacinação é reconhecida internacionalmente, mas enfrenta desafios. As taxas de vacinação têm caído nos últimos anos e o governo está alerta para o risco de doenças já erradicadas serem reintroduzidas no país. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização lembra que as vacinas são seguras e testadas e reforça a importância da população procurar os postos de saúde. Prevenir é o melhor remédio e eu digo mais uma coisa, a questão da vacinação não é uma responsabilidade só do setor saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde. Hoje, vacinar é muito mais do que um ato de amor, é uma responsabilidade de todos nós. E se você tem qualquer dúvida sobre as vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde, é fundamental se informar. O site do Programa Nacional de Imunização, que aparece na sua tela, tem todos os detalhes do calendário, das campanhas e também uma lista com notícias falsas sobre o tema. Pois é, informações erradas, as fake news, são um dos fatores responsáveis pela queda de cobertura das vacinas. Um risco para todos nós. Se receber uma notícia suspeita, é possível confirmar aquela informação entrando em contato com o Ministério da Saúde pelo WhatsApp. Anote o número e não fique na dúvida. Vacine-se. E ainda falando em imunização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma nova vacina contra a gripe para idosos. O produto traz duas variações da cepa influenza do tipo A, H1N1 associada a H3N2 e ainda a cepa tipo B. De acordo com o fabricante, ela tem melhor resposta imunológica contra a gripe. Para o Ministério da Saúde, a vacinação é considerada a intervenção mais importante para combater a gripe. Estudos demonstram que pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e em até 75% a mortalidade provocada pelo vírus. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho